Pessoal do canal Girolando Mimoso, aqui são as novilhas, a primeira cria aqui do Girolando Viva. Você está no pasto aqui, daqui a pouco vai para a sala de ordenha, entendeu? Olha o estilo dos animais aí, olha. Olha o pedigree aí, top, entendeu? Olha o mansidão desse gado, olha. Olha que animal, olha, que espetáculo de vaca. É o Girolando Mimoso mostrando toda a sua força. Aqui a gente filma assim, na íntegra, na íntegra. Não tem preparação, não tem nada de enganação não. Aqui a gente filma na íntegra. O ovo dos animais tudo bem feito, tudo bem colocado, tamanho de teta. Os animais aqui são top de linha. É o Girolando Mimoso mostrando toda a sua força para o Brasil inteiro. O Girolando Vivas. Hoje nós estamos na fazenda Girolando Vivas. Fazenda Santo Augusta, Mimoso, Sul e Espírito Santo.